Foi muito legal, mas a gente teve esse encontro com o ex-presidente Lula no dia 17 de agosto e no dia 15 de setembro nós tivemos também um encontro com o então candidato, agora deputado com mais de um milhão de votos, Guilherme Boulos do PSOL nos ouviu por 40 minutos, então a gente está fazendo essa entrada importante em poder executivo no governo federal, se tudo der certo, segundo turno, o Lula eleito e também via legislativa a gente entrou em contato com o Boulos e vamos conversar com outros parlamentares eleitos, com pessoas que estejam interessadas em falar sobre o mercado de games. Nicolas, você é um cara que é um expoente dos esportes, conhece as equipes de esportes, qual que é a importância, eu não digo nem só da questão de redução de impostos ou do governo não intervir, sobretaxando esse setor, mas qual a importância de um governo olhar para o seu mercado de games, para o seu mercado de esportes? A primeira coisa que eu gostaria de comentar muito, eu cheguei no comitê já na fase final do documento, participei só de duas reuniões basicamente, depois no fechamento eu peguei Covid, eu fiquei internado, fiquei quase dois meses e meio, quase três meses na verdade de cama por conta da Covid, tive algumas complicações, até perdi ali o timing de participar na entrega, perdi o timing também inclusive de assinar o documento, apesar de ter algumas não tenho, gostaria de ter assinado, acabei perdendo o timing por conta dessa situação, mas acho que mais do que não só o governo ter um olhar para isso, a gente precisa de ter outras pessoas tendo essa discussão sobre o esporte eletrônico, principalmente a regulamentação. Hoje esse cenário é completamente monopolizado por algumas federações que a gente considera muito de fora do mercado, a gente tem quatro ou cinco confederações brasileiras de esporte eletrônico hoje, nenhuma tem legitimidade, acho que isso é sempre legal de ser dito em qualquer instância, hoje a gente não tem nenhuma confederação, o esporte eletrônico ele não é organizado no modelo federativo como a gente está acostumado a ver em outros esportes e quando a gente fala em discussão de regulamentação, os projetos de lei, a parte ativa dessa discussão, quem está propondo essas situações são essas confederações que algumas têm essa movimentação com alguns congressistas bastante forte, enquanto o mercado, apesar de fazer cartas abertas, de fazer tuitaço contra esses projetos de lei e essas pessoas jurídicas, essas federações, não tem nenhuma atividade, é sempre muito reativo, a gente está sempre, quando a coisa já está combinada, os votos já estão todos combinados ali dentro, aquele projeto de lei provavelmente a gente vai passar, como aconteceu em vários estados, em várias assembleias legislativas estaduais, a gente resolve se movimentar, e o mercado de games, e aí é uma coisa que eu gostaria bastante de comentar, é muito inteligente, como disse, cheguei, não foi decisão minha, e eu também sugeriria que tivesse feito isso, mas quando cheguei já estava feito, essa separação que a cartilha faz entre indústria e o que surge a partir da indústria, isso é feito de forma muito legal, então primeiro a gente tem a produção de games, muito bem separado do que vem depois, que é a produção de conteúdo, o próprio esporte eletrônico e tudo mais, e a gente tem que ter um olhar muito legal para isso, para entender que são duas regulamentações, as coisas têm que ser tratadas de uma forma diferente também, e a gente precisa ser ativo, a gente precisa entrar nessa briga de forma mais ativa e não reativa, acho que esse é o ponto, e ter um contato com qualquer político, qualquer coisa que seja, que queira nos ouvir, e também as pessoas que ainda não foram ouvidas pela cartilha serem ouvidas também, para a gente também fazer essa ponte, acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de esporte eletrônico. Obrigado. Obrigado.